Vamos preparar um corte? Preparar um corte! Vamos lá, pessoal. Esse daí é um corte aí do Flow. Tem que vir na boca de vocês a pergunta do... Como é que foi a treta sua e do seu sócio? Quer dizer, então, que tu chutou teu sócio pra fora do Inteligência Limitada? Que história é essa? Não, cara, é ele que sair, cara. Eu sou chato? Sou. Eu exigi muita coisa? Exigi. Mas foi ele que falou, quero sair. Pra mim deu, sabe? Pra mim deu. Tá, mas ele que sair... Ela vai tomar no cu, Viela. Vai tomar pra caralho. Mas ele que sair... Vamos botar esse corte... Vamos botar uns 12 de corte. Daqui só tem um, não rende. Ele que sair por uma questão de outros projetos ou porque foi uma questão pessoal com você? Outros projetos. É mesmo? O cara tá... Mano, você tá num projeto mó legal com ele. Ah, mas ele saiu faz tempo já. Já faz uns dois meses já. Tudo bem, mas ele já tava grande. É, é, é. Ou você começou a descobrir e falou, mano, vai dar muito mais dinheiro sem ele. Não, ele tem uma produtora fodida, assim. Cara, ele faz bagulho de filme pornô, cara. É, faz. Qual o nome da produtora dele? Como da Moral. Super cinema mesmo. Eu acho que é super cinema. Não pode ser um super cinema pornô. É que a produtora chama. O canal não chama super cinema de putaria, né? É, super cinema. O cara, porra, cadê o Dicato? Os caras metendo. Só tem a via Língua. Eu só tenho a via Língua. Obrigado.